Meu amigo, véi! Meu Deus, gente! Essas meninas tão difíceis, né? Vamos achar uma menina agora, véi! Vem cá! Você tá solteira? Tô solteira! Como é seu nome? Victoria! Quantos anos você tem? 17! Você tem 15 segundos pra beijar alguém! Ora! Qual que é seu nome? Felipe! Idade? 17! Sexualidade? Hétero! Você tem 15 segundos pra dar um beijo em alguém! Dá um beijo! Dá um beijinho nele! Um beijinho no meu! É! Aqui é o beijo! Vem, os caras não querem beijar na boca, aí não tem vídeo, entendeu? O que que eu vou postar? E aí, cara? Qual é seu nome? Meu nome é Leo! Quantos anos você tem? 17! Qual é a sua sexualidade? Sou hétero! Você tem 15 segundos pra dar um beijo em alguém! Meu Deus do céu, a gente não vai alcançar! Dizendo o que é a sua sexualidade! E aí, você tem 50 segundos pra dar um beijo em alguém! 20! E aí, o que você tem que fazer?